Fala galera, hoje eu vou estar ensinando aqui como você deixar o jogo mais vivo e não é se colocando o digital overbanks aqui no máximo e não. Se você tem uma placa de vídeo que suporta, onde você consegue experiência, eu já tenho aqui. Primeiramente você vai ter que atualizar os drivers, vai vir com drivers e atualizar. Segundo, você vai vir em configurações, permitir recursos experimentais, poderá ser preciso atualizar o GeForce Experience. Deixa aqui ativado. E se a gente vai pro jogo agora, gente. Voltando aqui no jogo, você vai ter que apertar Alt Tab, vir aqui em filtro do jogo e criar um filtro novo. No caso, todos os meus procedimentos já estão com filtro, mas eu vou apagar todos aqui pra ensinar pra vocês. Primeiro filtro que você vai colocar, é um filtro de cor, de vibração. Cor, você vai vir aqui, adicionar. Vibração você vai colocar 70 e realça de cor 20. 20% é isso, 20%. Depois você vem aqui em detalhes e adicionar um detalhes aqui. Um detalhe não, um detalhes. A gente daí você pode colocar aqui em 10% pra não ficar muito estourado. A claridade você pode colocar em 70. E a tonalização de HDR que eu coloquei em 80. Ou vamos colocar aqui em 20. E é praticamente isso. Agora eu vou entrar aqui no mata-mata. Pra vocês verem como que fica com o E-C. Voltei. Voltei aqui, e agora vocês vão ver a diferença. Deixa só o bot parar de matar, se vai pegar Alt. Isso é fim do jogo. Aqui tá desligado. Eu vou até comprar o nome aqui, pra vocês terem uma ideia. Isso aqui tá desligado. E agora eu vou ligar. Olha como fica bem mais bonito o jogo. E tipo, parece que ela com óculos. Sem Street Fighter France e sem... Que der-seguir, eu acho que é o nome dos dois. E sem R-Shade também. Então é isso, obrigado que eu achei o vídeo Se inscreve, deixa o like E dá um follow lá no Twitch É isso, valeu, falou